Não estou a dizer o MAD, estou a dizer os nubes. Com os nubes, então eles vieram defendê-lo. Até não vieram defender qual foi a cena do musical. Foi o que eu lhe disse. Foi exatamente o que eu lhe disse. São umas putas, mano. Só querem armar estrondo. Não, por acaso o Lint não armou estrondo nenhum. Não é o Lint. Certo, um franganota caga nele. O franganota que é o Kappa é lixo. É lixo comestível. Mas o Uno, o Real Graça, o caralho, também é gandauro. O Velha Garça. O Velha Garça. Sim. É, é. Eu nunca gostei dele nos nubes mesmo. Mas isso não implica que, por exemplo, o Júlio, que é o Steaks. E o Lint. Também é na ave. E o Pastor. Assisti aí uma merda, eu. Mas repara, a mim não me interessa. Olha, eu nem me lembro deles, mano. Para que é que eles vêm a meter nojo? Eu estou mais a cagar. Mas lá está. É porque, literalmente, não tem mais nada para fazer. Foi o que eu respondi ao Lint. Claro. Eu virei para o Kappa a dizer que as pessoas fazendo... Eu só queria as coisas direitinhas. Que as pessoas seizessem todas bem. Entre a comunidade Tuga. Porque isto é um jogo e para ter drama temos a vida real. E o Kappa... Ah, a vida real e não sei o quê. E quando eu disse ao Lint que me quicaram... O Lint, a primeira coisa que disse é... Então, tu precisas do Discord na realidade? E eu disse-lhe... E eu disse-lhe... Desculpa lá, mas... É sério que vocês estão a fazer? Este filme todo? Por causa da merda de um jogo? Vocês não têm mais nada para fazer? Foda-se. Eu sou umas putas, mano. Eu até acho que és o gajo mais razoável. Porque, olha... Tens uma mulher. Tens uma filha pequena. Apareces quando podes. Tu és uma pessoa razoável. Agora, não me venhas dizer que não há gente aqui... Que passa o dia a jogar porque não tem vida própria. E ele calou-se. Porque é assim... É assim... São amigos dele... Do tempo que ele estava em Guimarães antes de ir para a Suíça. Ok, tudo muito bem. Mas isso não tira os problemas de caráter de algumas pessoas. Sim, mas... A conclusão. O que é que isso é relevante para a nossa guilde? Nada. Não. Não é... Houve. Não é relevante. Ele veio me perguntar do Taker. Se podia confiar no Taker. A tua conversa vem em prol de me perguntares... Se eu acho que... Que o... O Taker é de confiança. É isso? Não. Eles é que me perguntaram. Só estou a dizer o que é que falei com eles. Agora, o que eu te digo é... Acho que as coisas pelo caminho que estão a levar... Vão acabar por correr mal. Só isso. Pronto. Por conta, ainda estava aqui com o Porco. E o Rick confirmou-te que estava aqui. Não sei se o Hellboy também estava na altura. Mas o Porco estava a dizer... Ah, Lutecão, se o Luguer vai só para quem faz dâmates. Então quer dizer, metade da people nem sequer vai às raids. Ah, mano. Vocês dão um trigger com pouco. Primeiro, nada está decidido. Segundo, vai haver uma reunião logo à noite. E aí é que nós vamos decidir o que é que vai acontecer. Terceiro. Ah pá. Vocês também têm que saber filtrar as coisas. O Porca diz uma coisa. Mas não é o Porca que está à frente da Guild. Somos vários, não é? E então... São vários. Eu ouço sempre o Taker dizer. E eu. Certo? Ainda há bocado veio falar comigo para reunirmos logo. Oh, caramba. E eu sei se... Tudo bem que ele vem a reunir contigo, mas a maior parte das decisões cagou de alta em ti. Mas que decisões é que estás a falar? Do Cicala? É isso? Por exemplo, do Cicala. Tu soubeste alguma coisa do MAD? Da saída do MAD? Estavas aqui e falaram contigo. Quatro dias fora e eu não sabia. Pronto. Olha, sabias que houve raid na quarta-feira a Molten Core? O MAD é que quis sair. Ele não foi quicado. Sabes que houve raid na quarta-feira à Molten Core, certo? Sim. Fez Molten Core numa noite, certo? Sim. E a raid para a Onyxia estava marcada para amanhã, para terça-feira. Mas na quinta foram fazer a Onyxia, avisaram no Guild Chat e nem sequer mandaram para o Discord. E foram questionados porque é que não avisavam o resto das pessoas que não estavam online através do Discord. Sim. Não lhes apeteceu? Achas que isto é uma atitude de líder? Foi uma má prática. Mas o problema é que há constantemente más práticas. O Braçar deixou de entrar desde quinta-feira. E o que é que queres que eu te diga? O que é que... Lá está. O que é que é que as pessoas... O que é que as pessoas aos poucos vão deixando? Mas o que é que é que eu te diga? Eu não posso fazer nada em relação a isso, bro. Não posso. E digo-te uma coisa também. O Braçar deixou de entrar de quinta-feira. Provavelmente não teve vontade de jogar. Prontos, tudo bem. Não, eu falei com ele e é o que o Braçar diz. As coisas que têm vindo a acontecer, uma atrás das outras, estão-me a tirar vontade de jogar. Pronto. Mas que coisas? Ele ganhou muito guia na última mountain core. Também não estou a entender. O Braçarda. Não ganhou. Pelo menos uns shoulders, acho eu. E com o que é que isso tem a ver, meu? Tu não é por ganhares lute que tu te sentes motivado a jogar. É porque estás num ambiente divertido. Então qual é o problema? Qual é o sentido desta conversa? Não há sentido. Os problemas há onde tu os vês. Eu, para mim, acho que o medo de ter saído não é um problema. Opa, o gajo quis sair, saiu. Mas não é uma questão de não é ter saído. Pronto. Eu só acho que assim, todas as semanas, ou de semana sim em semana não, sai People. Só saem se quiserem. E não entra o suficiente para continuar. Até agora ninguém foi quicado. Só saem se quiserem. A situação musical foi pontual. Foi, como eu já te disse, apesar de ele ser meu amigo, teve a sua cota a parte na situação. E eu penso que, apá, claro, se me perguntares assim, gostava de estar à frente da guild? Gostava. Não vou dizer que não. Gostava. E se calhar metade dos problemas, apá, não existiam. Mas é exatamente isso. Entendes? É que é assim. Era o que eu falava ontem com o Body e também falei com o Brassar. Eu aqui desta guild eu consigo olhar para, tipo, umas 10, 12 pessoas que são daquele tipo de pessoas que eu sei, que não têm tempo, mas que se tivessem eram as pessoas perfeitas para ter a gerir a guild. E depois é isso, não te esqueças. E não estou a falar da guild vanguarda. Estou a falar de uma guild. Estás a perceber? Tu está, pronto. Estás a perceber o que é que tu estás a sugerir e o que é que o pessoal está a começar a sugerir. Que se crie outra guild, mano. Mas é assim. Eu vou-te dizer uma coisa. Se isso realmente... Isso já, apá, é assim. Tivessem que perceber que se isso acontecer, aí sim a comunidade de Tugor se vai desintegrar. Estás a entender? Porque metade vão ficar divididos e outra metade... Vai ser tudo dividido. Vai ficar metade numa, metade noutra. De certeza, bro. Estás a entender? Isso, caralho. Certo. Isso aí. E achas que isso me agrada também? Não me agrada? Pois. Mas não tem interesse. Queres saber porquê? Porque depois nenhuma nem outra fazem o conteúdo. E nós, neste momento... Tu estás a levar pagues na mesma? Mano, sim, mas menos. Mas estás a entender? Ah, mano. Mas há que entender. Nós, neste momento, estamos a fazer com o Teodo. Pá, só tem que estabilizar um bocadinho. O MED saiu. Tudo bem. Pá, mas o MED... Eu, pelo menos, apesar dele ser officer, eu não tinha qualquer laço com ele. Estás a entender? Quando, por exemplo, saiu o Elf Bar, eu fiquei bué de triste. Esquece. Era um gajo que eu adorava. Adorava o Elf Bar. Pá, saiu para ir raidar. Nós ainda nem sequer estávamos a 60. Pá, compreendo perfeitamente. Agora, é um gajo que me diz que saiu para ir raidar e que respondeu tu mesmo. O que é que ele te respondeu? Respondeu mesmo que o Sical disse. Divergências a nível de guild. Que não tinha propriamente a ver com o facto do anel. Óbvio que ele não concordava com a forma como foi dado o anel. Certo. Mas que tinha a ver com divergências também da forma como gerir a guild. Pronto. Que é o que normalmente toda a gente tem dito. Claro. Eu percebo. Pá. E eu não estou a dizer, é assim, eu não estou a dizer que o Sical também não teve... Eu sei perfeitamente que o Sical teve a sua parte, estás a perceber? Mas acho que ao menos o Sical teve a sua parte e se calhar... Mas por exemplo, o Sical... Se calhar pela idade dele é um bocado mais imaturo. Amém. E é mais explosivo e etc. Mas era um gajo que estava-se a aplicar para caralho. Mano, era isso que eu estou a dizer. O Mad não fazia nada pela guild a não ser tancar. O Sical não. O Sical estava a fazer tudo. Ele estava a se envolver com a guild. E é por isso que eu te estou a dizer. Claro. Por exemplo, o Sical foi muito mais prejudicial para a guild do que sair um tanque. Um tanque. É. Eu sei. Eu sei. Eu tenho perfeita noção disso. Tenho perfeita noção disso. Entendes? Eu tenho perfeita noção disso. Por isso é que me chateia ver pessoas, independentemente de uns fazerem mais do que outros, mas pessoas que são valiosas, não só pelo content que disponibilizam à guild e pela qualidade dos jogadores, mas também pelo facto de até, por exemplo, eu dava-me bem com o Mad. Eu acho o Mad uma pessoa interessante e porreira. Estás a perceber? É chato ver mais um sair que até tu... Mas tens que ver que foi uma opção dele, caralho. Certo, certo. E ele não teve isso em conta em ter pessoal aqui que gosta. Estás a entender? Achas que quando o Sical saiu, eu não me apeteceu sair? Mano, andei para aí três ou quatro dias para pensar. Olha, vou boazada, Guil. Tive montes de tempo a pensar a fazer isso. Ah, mano, mas é assim. Se eu gosto da grande parte que está aqui com a gente, com o pessoal, se eu curto, neste momento, estar a fazer conteúdo e dar-me liberdade... Ou seja, nós temos uma vantagem que é... Nós temos pessoal aí a jogar um bocado mal, mano. Foda-se. Um bocado grande, não é? E esse pessoal está a arraivar na mesma. Vamos ser sinceros. Pá, eu sou de sincero. Temos pessoal a jogar mal. A fazer merda. E mesmo assim estão a fazer o conteúdo. Ora, foda-se. Isso não é bom. É muito bom. Ah pá, isto é merda. É, claro que não. Não estou a dizer para se deixar de fazer isso. Fogo. Não estou a dizer para se deixar de fazer isso. Não, e é o que eu estou a dizer. E nós temos a liberdade de deixar de fazer o conteúdo sem grande pressão. Estamos aqui às quartas-feiras, fazemos o conteúdo, recortamos. Pá, neste momento, é verdade. Mano, o Taker trata das raids. Trata do pessoal que vem raidar. Está tudo, mano. Está, está. Mano, eu acho que a cena do... Do... Do meteo vazado. Não é, pá. Acho que foi um bocado hipótrico. Hipócrita da parte dele. Estás a ver? Ele era espetacular. O Taker era espetacular até há quatro dias. Ele lembrou-se. Não lhe deu o ringue. Pronto, já não é espetacular. E antes desse ringue tinha-lhe dado umas calças sem rolar, filho. Nem falar. Isso é que eu não concordo. Quer dizer, se estávamos a fazer ética de role, Porquê é que foi as calças para o mede? E o gajo... E é que o gajo nem diz. Nem diz assim. Ei, mano. Não faças isso. E ele encheu o cu. Caladinho. E agora vem com merdas que não gostam do rumo que está a levar a dele, caralho. E quando foi com o Cical, Eles davam-se bem e ele veio para aí. Mandar vitais, filho. Em vez de acalmar as coisas, fazer entender, Deixar, tipo, dizer assim. Ópá, caguem nessa merda, passem à frente, Continua na guilde. Tipo, não. Vem para aí, fazer flame, mano. Fazer flame. Ele foi hipócrita na decisão que tomou. O que é que eu te diga? Certo. Foi auto-hipócrita. Mas pronto. É pá, é o que eu... Mas, entendes? Ele também não nos deve nada, não é? Ele está a jogar o jogo dele. Se eu não se sente bem na guilde, vá à vida deles. Foda-se na boa. Mas é que na boa mesmo. Agora, se eu acho isso um problema, não acho. Acho que perdemos um asset muito mais importante com o Cical, Que se calhar neste momento estávamos ainda a fazer as raids mais rápido. Sou-te sincero. Estás a entender? Do Comet, por exemplo. É um exemplo. E é isto. É isto que eu tenho a dizer. Eu não acho que seja um problema nenhum. E acho que quanto menos as pessoas virem disto um problema, melhor. Estás a entender? Porque os problemas estão quando tu os crias. E neste momento nós não estamos com nenhum problema. Ele saiu por opção própria e já foi. Tudo bem. Está tudo ok. Ele não deve nada a ninguém. Pronto. Não é? Certo? Certo. Sim, certo. Opa, eu acho que o único problema que eu vejo não é ele ter saído. Se calhar podia-se ter evitado. É aquilo que ele te disse. Já percebi. Se calhar podia-se ter evitado. Se calhar o Cical também podia ter sido evitado. Eu acho que as coisas não estão a ser evitadas porque... Sim. Por causa da lidar. Pronto. É a minha opinião. Claro. É a minha opinião. É tu oi pelos vistos é mais pessoal, não é? Eu percebo... Eu percebo... Por exemplo, eu acho que o Porca é um excelente jogador e é muito válido, mas acho que o Porca tem momentos que a nível de caráter lhe falta muita coisa. E uma pessoa que criava conflito no guild chat, que tem momentos em que parece um gajo super porreiro e no momento a seguir parece que é bipolar e dá-lhe ataques. Não é uma pessoa estável para pertencer à liderança de uma guild. Porque assim, um dia pode correr muito bem e ir para a fantástica e no dia a seguir pode dizer ou fazer qualquer merda que causa alguém pazar. Não sei. Estás a perceber? Não estou a dizer que tenha acontecido agora, mas pode acontecer. Como ontem ele estava a cismar que a culpa era dos DPS de termos morrido na run de Molten Core quando a falha foi dos tanques. Os tanques não tinham falha nenhuma, a culpa era do DPS. E eu tive de lhe provar que se não houvesse eu, o Virica e o outro random não tivéssemos entrado e tivéssemos tancado o bosse, ia morrer, em vez de três pessoas, ia morrer à volta de nove pessoas naqueles segundos. Porque o Raga ia castar o one shot dele aleatoriamente. Mas não percebe, estás a perceber, contestou, porque só ele é que sabe. E tipo, pessoas que só eles é que sabem, prejudicam a guild. E o Taker, de certa forma, é um gajo que até pode ter muito boas intenções, mas é um bocado passivo, estás a perceber? É de género, ah, o Mad é o meu melhor amigo, confia, ele nunca nos vai deixar. Certo? Esse tipo de coisas não pode acontecer. É que é mesmo literalmente seres ingénuos. Entendes? É seres ingénuos. Por isso é que ninguém deve receber o loot todo. Porque depois, ah, já estou todo, pronto, agora já não tenho nenhum dever para com aquela guild, ou já deixou de me apetecer jogar e vou bazar. E estas merdas causam problemas, tipo, o que é que o Catrapilas vai dizer? Eu não falei com o Catrapilas ainda, mas o Catrapilas vai pensar, ah, de género, foda-se. Então eu tive de abdicar de um shield para dar ao Mad e o gajo vazou-me? Mas quem é que me pediu para dar o shield e disse que não me ia dar? E eu disse, ok, está bem. E passaram ao Mad. Foi o Taker. De quem é a culpa? Não é do Mad, é do Taker. O Pitinha também teve de abdicar de merdas para o Mad. De quem é a culpa? É do Taker. E não foi por abdicar, foi do género, olha, o Mad precisa de elemento tanque, importas-te? E as pessoas viram-se e dizem, ah, não, deixa estar, não há problema. E eu dizia. Pronto, mas o problema é que as pessoas comem e calam. E depois este comer e calam acaba por arrebentar, como tu sabes muito bem, e basam. E tu perdes pessoas, porque é destas merdas. Não pode acontecer. Eu acho que a nível de gestão da guild, não está a correr bem. É só isso. Não é as pessoas, é não estar a correr bem. É o... O Boddy, por acaso, dizia ontem, tu tens de agradar as pessoas para as pessoas ficarem. Eu, de certa forma, discordo um bocadinho. Sim, tu tens de agradar as pessoas, as pessoas têm que se sentir em casa. Mas, acima de tudo, as pessoas têm que se sentir... Não é terem de gostar ou não. Têm que se sentir seguras. E saber que A mais A é igual a 2A. E que as regras são aplicadas iguais para todos. Que não há vantagens para ninguém. Somos todos iguais. E o problema é que tu vês aqui que isso não acontece. Não é sempre, mas de vez em quando não acontece. Isso é um bocado... Gera merda. Esse problema é que gera merda. Tá, em relação a loots, isso logo vai ser resolvido. Não é só a loots, meu. É atitudes, caramba. Eu estou-me a cagar para o loot. Olha, era o que eu dizia ao Boddy. Mano, mas eu não entendo a tua revolta, filho. Mas era o que eu dizia ao Boddy. Tu falas demasiado sobre os assuntos. Tens de deixar fluir, mano. Tens de deixar fluir. Tu não estás a entender. A dúvida, a dúvida é dos teus piores inimigos. E essas dúvidas, basta tu incitares essa dúvida. Como, por exemplo, estás a fazer neste momento. Como as conversas no Discord, quando rolam à volta disto, fazem neste momento. Esta dúvida que se põe no ar, é por onde começa. Estás a entender? Eu sei que é, mas esta dúvida já há muito tempo. Já há desde que o Cical saiu. Estás a perceber? Para mim, já é uma dúvida que existe desde que o Cical saiu. Então, não é uma dúvida de agora, entende-te? Quando o Cical saiu, eu achei que... Já, perdemos um gajo que era extremamente importante. Ele é que tinha razão, que ele queria fazer o golpe de Estado. Ele é que tinha razão. Eu não estou a dizer que ele tinha razão, meu. Eu estou a dizer que ele era uma pessoa... Está da tanga contigo. Está da tanga contigo. Ah, pronto. Sabe, é do género. Acho que a passividade das pessoas vai levar a que... Ou o People se vai chatear e vai bazar, ou então não se vai chatear e vai deixando de aparecer. Ah pá. É o que vai acontecer. Vamos ver o que é que acontece. Vamos ver. Porque isso era o que eu já disse e o Brassard também concordou. O Brassard também concordou que se fosse preciso sair, pronto, saía-se. E o Body também. Que é de género. O único problema é que... Tu tens aqui algumas pessoas que eu literalmente, pelo que já falei com elas e pelo tipo de atitude que elas têm... Mas estás a ver? Estás a incitar constantemente? Não estou a incitar nada. Eu só estou a falar contigo porque te conheço há muitos anos. Sim. Sim. E há pessoas aqui como o Body, o Brassard, o Brian, tu, o Geraldes, o Longonis que até é estrangeiro mas é super chill, o El Boyas, falta-me uma pessoa também. O Zed, o Ines, são pessoas super chill. Que estão aqui para se divertir, não estão aqui para conflitos, nem para dar problemas. São pessoas que... É pá, são daquelas que de certa forma conseguem criar bom ambiente. Estás a perceber? E o problema é que eu acho que neste momento não está a haver muito bom ambiente entre as pessoas e a liderança. independentemente de, como eu já te disse, se calhar as pessoas acham muito engraçadas, as pessoas são fofinhas e que são sempre... Dizem sempre tudo o que tu queres ouvir e são os ninhos da vida, até que te dão facadas nas costas e são interseiros. E não gostam de ouvir aqueles que, como eu, dizem as coisas quando têm que dizer, independentemente de magoar ou chatear as pessoas. Pá, pronto, é a vida. Eu digo o que tenho a dizer, não omito nada do que penso. Digo. Pronto. E já o disse ao Taker, uma vez já disse ao Taker, que achava que as coisas não estavam a correr bem. Mas como é que tu me dizes? Como é que tu me dizes que não está a correr bem se nós estamos a limpar o conteúdo todo? Porque nem tudo é conteúdo. Nem tudo é conteúdo, sabe? Se for para conteúdo, ou sabe, se for para conteúdo, vais para qualquer guild, não precisa estar aqui. Mas tu queres o quê? Que toda a gente se dê bem, esquece, mano. Isso não vai acontecer, nunca vai acontecer. Estás a entender? Nunca vai acontecer. O que é que tu queres? Eu não estou a entender o que é que o Brazard, o que é que o Brian querem, o que é que eles querem. Eu não estou a ouvir. Eu juro-te que não consigo entender, mano. Não consigo. Sabes o que é que não consigo entender? Porque, apá, é impossível que tu te dás bem com toda a gente. Claro que é, hein? É impossível. Estás a entender? Pessoas são quesilentas. O que é? É impossível que tu te dás bem com toda a gente. Mas mais impossível é quando as pessoas são quesilentas. Eu costumo dizer que quando um ganho está mal, muda-se. Assim, eu neste momento, eu neste momento ainda não estou mal. E, para mim, estar a fazer conteúdo de uma forma tranquila é vantajoso, entende-se? Porque eu não tenho muito tempo. E eu quero jogar com pessoal de Tuga na boa. Eu, para mim, quase não tive stress. Nem estou a entender qual é o sentido desta conversa. Porque, para mim, está tudo bem, filho. O único stress que houve até foi o Sikão. Mas, apá, ele teve a sua culpa no cartório. E eu, não foi por falta de avisar. Eu disse, oh, mano, vá lá com isso. Tu estás aqui à frente da Guilde já. Estás a ganhar uma relevância brutal. Tipo, apá. Ou seja, para mim, está tudo bem. É assim. Se me identifico com algumas atitudes ou não, não me identifico. Mas, olha, não é isso que me chateia. Pelo menos até agora. Não é isso que me chateia. E, assim, o mérito de ter saído só revela a personalidade dele. Lambia o cu, forte e feio. Mas é só a personalidade dele? Também é um bocado a credibilidade que lhe foi dada. O gajo é que saiu? O gajo é que tinha o luto todo já. Mas também que só lhe deste luto porque as pessoas acharam que o gajo era super happy e de confiança. Foram eles que decidiram isso, mano. Lá está. É um erro. O que é que és que eu te diga? Eu não estava nem nas raids. Sim, é verdade. Isso é verdade. Então, o que é que és que eu te diga? O que é que és que eu te diga? Isso foi decidido por eles os dois e agora vem dizer que não gosta do rumo que está... Então não alimentavam. Não é? Olha, por falar no homem, está aqui à minha frente. Que lindo. Quem é um mafo? Está ali, está ali. Passou agora por mim. Mas acho que antes das pessoas vazarem deviam falar, então. Se estão a pensar em vazar deviam dizer o que têm a dizer. Não é tipo andarem a conspirar. Oh, mãe. Alguma coisa está mal. Ou se quiser sair, sai. Exatamente. Não é. Não é preciso conspirar. Agora, eu se sair... É porque não é por causa do loot. Porque é assim... Eu estou-me a cagar para as raids. O meu bis-loot não é sequer nas raids. Então o que? Queres ter grandes amigos aqui? Hã? Então se estás a cagar para as raids, o que é que é? Queres fazer grandes amigos? Não quero quando venho cá, estar num ambiente tranquilo e que as pessoas estejam à conversa, tudo muito bem. E sem tipo... Ah, eu estou-me a dizer o que eu vejo. Queres são os stress que eu vejo? Sim. É um nível de... Oh, pá. Isso eu já te disse. É o nível que umas pessoas reagem ou tratam das coisas. Estás a perceber? E estou a ver que, por exemplo, havia muita gente que aparecia no Discord e agora ninguém aparece. Mas isso só é uma opção delas. E porquê que as pessoas tomam opções? Simplesmente porque lhes apeteceu num dia Ah, não me apetece ir mais. Ou porque se calhar começam a não querer estar porque aparece alguém que eles não apreciam. Ok. Se calhar é mais isso. Ok. E de quem é que estamos a falar? Não faço ideia. Óbvio que não faço ideia. Bem-vindo aqui. Cada pessoa acha o que achar, né? Cada pessoa acha que gostam. não gosta do A ou do B porque pronto. Pronto. Ah, mano. Certo? Não estou a dizer que tem de ser o A ou o B ou o C não gosta do E e F. Não é obrigatório ser sempre os mesmos. Mas eu noto que há pessoas que estão a deixar de aparecer. Eu próprio tenho deixado de aparecer. E só deixo de aparecer. Não é porque não gosto do loot system porque nem há loot system. Não é isso que está em questão. É da constante confusão que, ok, não é confusão. Cada um faz o que quiser. Mas, epá, é demonstrativo de um bocado de desunião e das pessoas usarem-se umas às outras para tirar vantagem. Eu não aprecio esse tipo de cenas. E perco um bocado a vontade de jogar. O braçado não tem entrado por perder um bocado a vontade de jogar. O bodybuilder é do género. Ninguém quer saber se eu posso ir às raids ou não. Porque eu não posso às quartas. Mas ninguém quer saber. Nem perguntaram-se a ninguém se havia possibilidade de ser no outro dia. Portanto, eu não vou... Também não estou aqui a fazer nada. Vou levelando o character. Se depois quiser raidar tenho que sair porque aqui não tenho tempo nesta guild. Mano, a mim não me chegou nada disso. Nos ouvidos. Pronto. Olha, se calhar porque as pessoas acabam por falar mais comigo do que falam com os officers. Então, mano, mas eles têm que falar com os officers. Não é contigo. Pô, não. Então, mas nós não adivinhamos. Achas que vamos perguntar a 40 players se eles têm disponibilidade para raidar à quarta cordialmente? Não, mano. É assim, quem tem um problema tem que o apresentar. Desculpa lá, mano. Isso não faz sentido também. Certo? Certo. Sim. Mas eu acho que o Body já tinha dito que não podia. Hã? Eu acho que o Body já tinha dito que não podia. Mano, olha, eu não sabia. Mas qualquer das formas é assim. Mas eu vou dizer uma coisa. Qualquer das formas, imagina, oh Lazário, vou-te só dizer uma coisa. Imagina que 20 pessoas podem e uma pessoa não pode. Qual é a decisão? Óbvio. Óbvio. Qual é a decisão de um líder? Claro, mano. Prontos, não podes, amigos na mesma. Certo? Certo. E eu concordo com as raids às quartas que é mais fácil de acrescentar pugs quando é necessário. Eu concordo com isso. Exatamente. É o reset. Pode dizer o contrário? É o ideal para limparmos a molten core. Porque senão é muito mais difícil. Eu só comentei e o facto de haver pessoas que dizem A ou B intentes não implica que eu tenha que concordar com elas. Eu, opa, percebo, é chato, mas de facto é muito mais fácil quando não tens 40 pessoas tugas, e ires no dia de reset porque apanhas mais gente disponível, não é? E depois é muito difícil arranjares determinados roles como um Warlock. Sim. Tanto faz todo sentido ser a esses dias. mas pronto, opa. Enfim, é como é. É ir, é ir, indo e, e vendo. I guess. Não há muito a fazer. Não mais pronto. Tu, tu tavas ontem em Onyx e eu não tavas? Ouviste, sabe? Diz, mano, diz, tu tavas ontem em Onyx e eu não tavas? Não. Então foi quando? Ontem e ontem? Não. Não sei. Foi quinta-feira e eu não... Fa... Fai quinta-feira. Foda-se. Opa, então eu ando mesmo perdido dos dias. Não, eu pensei que tu, eu pensei que tinhas ido a Raid Onyx e com pugs. Ou com o sical. Não tens vindo fazer Raid Onyx e com a guild. Tanto daí perguntar. É, quinta-feira não consegui. Não consegui, nem sabia. Pois nem eu. Nem eu. Nem sabia. Senão tinha aparecido, não é? Não. Perguntei-te ao Cical Era uma possibilidade De se eventualmente Continuar a não gostar E as coisas tenderem Ao people se afastar de toda Então se calhar vou falar com o Cical Fala com ele Não me acredito É que haja possibilidade Porque ele já tem Não faz mal Não, isto não há problema nenhum Mas fala com ele Claro Isto não há problema nenhum É de género Eu realmente não me importo Eu deixo que esteja divertido É o que me importa E já me falta pouco Gear de bicho Tá quase Olha ontem saiu o chest De BRDA Eu sei, eu tava lá Ah, tava, tava Depois é que saíste Ok O Elbóias É um, é pá Filho da mãe Meu, foda-se Que cena, meu Que cena Este gajo Eu tenho que o levar hoje outra vez Que é pra ele dizer Hoje vai-me sair o segundo Que é pra eu não ter de dar repairs Que é ver se eu fico com o chest Tem que prostituir o Elbóias Tem que te prostituir, pá Que é pra ver se volta a ser chest Tu hoje vais outra vez a BRDA E vais dizer Epá Eu preciso de um segundo chest Já não vou ter tempo pra fazer full Ah mano, vamos lá barrando Caralho Deixa só Deixa só Eu agora Desculpem mas não posso ajudar Que eu tenho ainda a te fazer ali uns trabalhos Traste-me isso, caralho? Dei, dois ou três até Foda-se Esse rainho de Jesus Filho, posso ir? Não Claro que não Eu não vou ir e digo que não E agora? Eu não quero saber É isso mesmo É essa atitude Xane, eu faço o que quiser Claro que o Rick vai O Rick vai pra lá Vai dar Rickroll É isso mesmo 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 Hortz entrou na chamada. Hortz. Me quer Hortz. Ora bem. Em duas horas, se calhar fazemos isso tranquilo, não é? Vamos ouvir. Agora sim. É que não, estava a gostar. Como é que está, Naldinha? Não já podes entrar aqui? O Hortz é o Cical, estava mesmo a falar de ti. O Cical não pode usar, mas o Hortz é o Hortz. É o Cical, é o Mitra meu, é o Mitra. Isto nunca sai daqui, mano. Ele é o infiltrado. E já tem um boneco dentro da guild. Não, para brincar. Vais começar a virar as raids com um alto, é? Quase. E ou chega-te lá e dizem Olha, precisamos de não sei o que do Hortz. Não posso falar, não tenho micro. Não posso falar, exatamente. Ou tens de fazer assim um modificador de boss. Que é para ninguém saber que és tu. Ai meu Deus. Oh Boias. Oi. Qual é a parte do Atendment que precisas fazer? Aquela em que aceito. O Atendment. Ele não está a fazer parte. Ele está no início. Não, isso não é uma parte. Eu pergunto outro parte. Parte é parte, não é? Olhe, estou a começar agora. Já está a cueca toda, mano. Toda. Olha. Oh Cical. Isso. Tu acreditas? Com o sábio. O El Boias. Logo ao primeiro. O Anger Forge. Dropa-lhe o Trinket. GG. Fácil. Ontem fomos fazer a BRD. Aparece o gajo do chest. Dropa o chest. A primeira. O El Boias também recebe. Puta que o pariu, meu. Puta que o pariu. Eu ando a espumar todo para ter a merda dos itens. E este gajo dropa-lhe tudo. Foda-se. Tinha a ver se tinha o chest. Tomei-me a ver. Na quarta-feira. O El Boias vai-mos fazer Moltencore. Vai-lhe dropar a Leaf. Vai ser tudo seguível. Vai ser tudo seguível. É melhor a não darem a Leaf. Senão não voltar para os pés lá. Que nervo. Ele vai estar todo quitado. Logo na ISM. Bem, vou fazer um out. Já acabei. Foda-se, meu. A sério. Não vale a pena. I give up. On PRDs, meu. I give up. Eu já venho. Vou mandar ali uma minuta para o tribunal. Só um segundo. Se calhar não. Se calhar não. Se calhar não. Não sei se te chega. Eu não. Porque tu estás a dar um damage. Um damage. Dacta de Arcane Explosion. Puta que pariu. O que é isso? Não? Aiагa. Graças a Deus. Siga. Siga, mano. Siga. Ai, eu não bem. Uso contra de Arcane Explosion. O que eu posso conseguir para você? GG Ah mano só vi agora Mano é o FII O FII é 25 Gold Nesse caso é 25 Gold mais as 2 Essence Mais 26 Ainda tenho que caminhar até lá Como assim caminhar? Estás onde? Dá para ir por Searing Gorge, por cima não Dá 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 É o mais rápido, é a maneira mais rápida mano É que eu nunca fiz isso na vida E vais fazer agora Caramba É que eu não tenho um Flight de Burning Steps Anda para Searing Gorge Nós já acho que fazemos isto tranquilo Não sei se vamos conseguir fazer lá o Varane Oh Rico Paia? Não sei, acho que... Faz porque é carregado Caramba Eu ainda vou receber XP Com Bosca 60 Imenso Olha, eu não vou receber XP nenhum É que eu estou no meio do nível, agora quis passar Vai receber o BXP a fim Mano, estão aqui ordes, estão aqui ordes Eu tenho um Adon a avisar-me Ai FII, essa merda não é? É mano Se cal volta, estás pelo Adon Espera ai, espera ai, estou a fazer aquilo de Pit Vocês vão fazer o que? Lava Run, não é? Vocês vão fazer o que? Vocês estão a me ouvir? Tá, me vamos Ah povo Vocês vão fazer o que? Lava Run Eu não sei onde é que podia, deve ter sido os mobs lá em cima que eu mandei multishot e puxei aquela merda toda E os outros? Uau, tem que andar para aqui mais Ah Boias anda cá Ah Boias anda cá Ué Anda cá É o papo falo mano Vai anda, vai anda Tá, que eu chego por isto Ai 47, que triste Vai eu morrindo Ah 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 Olha para ir um hog, que entrou a start. Estás a ver esses enchantos que eu estou a trabalhar? Nas botas vai ser o minor speed eventualmente. Pois. Não vai ser nestas. Vou ter que meter status no chest, sim. Se quiseres depois para pvp? Sim, depois eu quero o máximo de stamina possível. E tu na tua end tens o que? Para ti é intelecto, acho eu o best in slot. Sim, acho que o best in slot vai ser intelecto. Mas eu não tenho esse ainda. É isso. Sim, mas eu vou passar uma boa. Oh Rick, tu não sabes vipar aqui para dentro? Não. Foda-se, então fala mano. Man, olha aí. Eu ainda estou a voar. Eu ainda estou a voar. Eu ainda estou a voar. Olha aí, olha aí. Aham. Jesus! Mano, eu fiz-lhe mal. Mandei-lhe um multishop de 1600 quase. Mas bom. Olha que é aí mano. A séria. Guarda que a lava não me dá dano porque eu sou... É lava. Ya, ya. Tipo, a cena é que eu sei saltar na lava se não estava lixado. Que fail, mano. Tipo... Onde é que ele... Onde é que ele... Onde é que ele salta do paneleiro? Oh Rick! Sim, mano. Estou quase a chegar. Prontos. Quando tiver, diz. Olha, vem mais um. Oh Elgoias, fica aqui comigo, mano. Vem mais um. Vem mais um. Fica aqui comigo. Ouvi isto? Sim, sim, eu estou aqui. Vou precisar porque se calhar eu vi que morre ou assim. É é. Eu acho que vem aí mais um. Eu não consigo perceber se é a Horda ou a Lions. Vê o nome. É Cimetamon. Ah, já me esqueci dessa merda. Onde é que este gajo está? É a Lions então. Que fraco. em si. No meio, eu acho. É elas e que existem. Não sei o que é. 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 E. É. É. Estamos todos buffados mano Tem que ser Eles que venham Um cara que entrou em stealth Alguém entrou em stealth Está ali está ali Tem que andar aqui um roux na entrada Anda É para ir por onde? É para saltar para a lava Salta salta De qualquer lado? Não, daí Daí de onde estás Salta para aqui Ah já vi Estás-me a ver na corrente não Manda-te para lava Ai Jesus Como é que esse gajo não morreu Olha o meijo Olha o meio Olha o timing Ai que sei Oh Oh Rico mano, não intervina logo mano. Tu estás como Proto-Aurea tu. Estou. Não podiaste ter dito. Mas ainda bem que trouxemos um tanque. Bora, bora, bora. Vamos começar esta meta. Olha, tens o overpinion. O master overpinion. O overmasterpinion o caralho. Tens? Eu? Sim, The Burning Steps, a quest. Não, não fui a Burning Steps ainda. Ui, tinhas vada quest aqui, caga. Da próxima vez. Isto também repete-se várias vezes. Muitas, muitas, muitas. Oh mano, está aqui um warrior. Chamado Rick. Mas sem acento, filho. E com C, Grizzard. Era o... Qual é a probabilidade mano? Ah, mas está com C. Não ataques isso, não ataques isso, não ataques isso. Se não vais me puxar lá agora. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não, não ataques isso. O futuro. Ah, é só, não, não. the other guy. Ah... o cara está acompanhando agora. O cara está com o warrior. I Lengy estava tentando dar bastante cinnamon. Sele. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. CAVANOA! Ahhhh! Come on! Olha o por favor! Vou dar a chute! 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 Vá! Como é que é que você acha que está a fazer? Vamos! Vamos! Vá! Oh Storm! Estás aí? Estou! Estou! Tiveste muito tempo para afastar do filho? Como assim? Do jogo mano! Não tiveste! Epá! Não posso assistir! Não dá todos os dias! É fedido! Nunca mais te vi ai! Começa agora a meitres de 60! É! What the fuck! Wow! O Razakas vem para aquilo! Estás ouvindo? Sabe? Diz! É para a minha guild! Esse Razakas é um... Está sempre a trocar de guild! Está! É só campeões! É o que eu te tenho a dizer! As coisas estão em cadeira! Temos que fazer isto ou não? Está tudo isto que estão lá! Vocês estão para matar o Anger! O que é? Estão para matar o Anger Force! Sim! Vamos! Vamos! É isso que é! Vê se derrapa lá o Trinker! Por acaso derrapa bem vezes o Trinker! Está tudo bem! Estás ouvindo você! Eu tenho! O que é? O que é o que é, mano? Para abrir aquela merda? Para usar aquela merda? Eu tenho! Tenho, tenho, tenho. Então vais lá tu? Vou, vou, vou. Sou capaz de agrar estes três que estão aqui em baixo. É isso, é isso. Pô, tá só rico, tens de ter cuidado, mano. Eles vieram a mim? Claro, mano, vais puxar tudo. Não, 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 não. Fala, não. Não, não, não. Não, não, não. É pra ter uns vários gajos a só ali no marco. Ai, chefe, eles vão são fire agora. Não, não. Vamos fazer arena? Ou vamos dar skip? Vamos, vamos fazer arena. Deixa-me tirar o pet. Ó, fiquinho, vem para aqui. Pai, o Gic é capaz de agrar. Mesmo aqui encostado é percebido. Tá achas? Vem encostadinho a parir, é? Vem encostadinho a parir. Tenta lá. Encostadinho, tenta lá. Até aí? É, não consegue. Não há água, não há água. Tranquilo. É pra cair? Bora, 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 bora. Por acaso era bom que dropasse o mesmo gajo, mas não preciso do chest. Já tenho. Eu dou repair tranquilo. Era para o Rick, mano. Ou para o Storm. Sim, sim, sim. Mas o ideal era dropar outra coisa que não o chest. Ai que te fudir. Mas não vai dropar, é bem fudido o chest. Pois é. O chest tem 8% de chance. De calhar naquele boss. Naquele boss. Já é fudido o boss spawnar. Sim. Sim. Vamos já ver o que é que é. Foda-se, esta carça é uma merda fi. Yep. A noob. Este dropa uma merda qualquer, se não me engano. O que durava que eu já tenho. Yep, tá. Não dropa nada. Tens o taunt da pet ativo. É, eu mesmo que o pet taunt ativo. Sou eu que tenho o agro, mano. Prefiro que o pet tenha o taunt e talvez assim... Vai rique. Vai andar rique. Vai andar rique. Boa. Oh mano, este drop para ti, filho. Dá nido nessa merda. Isto para DPS, estás a brincar, mano. Nice. Vai andar rique. Ele vai puxar, ele vai puxar. É, pois puxou. Vou mudar aqui onde estou de cima. Opa, não sei onde está o taunt. O que que ele está fazendo, miau? Está tudo ceguinho, meu. O taunt está tudo ceguinho. Vai rique, vai lá. Vai rique, taunt. Vim por cima com esta puta desta... Desta curse, não é? Pois é, com a curse, esquece. Tu estás ria. Foda-se. Abre filha da puta dos olhos. Foda-se. 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 Reaction pushing já está aumentando o preço. Foda-se. Foda-se. Ele não sabe muito não é? É É É quando se convém Cambada do caralho É É É É Foda-se não vamos o app a veces seguidas por causa desta vez Desta merda pois não, não estou com paciência para o Aipan isto por amor de Deus. Temos pessoal a 58, temos pessoal a 60, foda-se. O gajo que abre os olhos. A vida que eu vou limpar esta merda, está logo. Vai-te foder, eu disse para tu vires. Não disseste nada. Até não disse, 3 vezes. Estava lá a sério. Sim. Ok. O que é? O que é? Eu não ouvi. Por acaso não ouvi, juro-te. O que você és de para onde? Tu também é quando te convém. Oh, eu quero. Seu falo. O que você és de para onde? Seu Hortz. É um Hortz, mano. Dá Rinei, mano. Por favor. Pai. Foda-se. Tu é que és o Dwarf e o gajo é que demora tempo a andar. Deve ter pepado ou assim. Eu vou dar solo esta merda. Anda rico, abraça a parede. Tem o elemental, vai agrar se calhar. Sim, sim, sim. Eu o agro já, foda-se esta merda. Não sei como é que o gajo está a puxar isto. Não sei como é que o gajo está. Não sei como é que o gajo está a puxar. Não sei como é que o gajo está a puxar. Não sei como é que o gajo está a puxar. Não sei como é que o gajo está a puxar. Não sei como é. O que é isso? 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 Foda-se Os Ray Quest Onixer também é aqui Não é em Black Rock Spyro É aqui mas depois sobe lá para cima O que já fiz foi o Atunement para a Multancore Este gajo quer fazer o Atunement para a Multancore Tu também devias estar a fazer Ai não é partido 55 É 55 Quem é que quer fazer o Atunement? O Bar É E está para aí a queixar-se Se aiparmos depois na sala O gajo faz livre, tenho a certeza É, claro Tô sem mana Ele tá a tancar muito bem por acaso Hã? Ele tá a tancar muito bem Foda-se O gajo deu o Bubble, meu O gajo está com o Forbearance, o gajo deu o Bubble Adeus 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 É, claro É... 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 Vou pegar a base Vou pegar a base O que é isso? Não tenho trap, mano, para pôr Os gajos já não dá para consacrar, ah, aí está, é alma Mas é catar, não é? Mas... O que é isso? 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 Ele vai vazar depois Pois vai Esse cara depois do Atunmant tal base fácil Para mim o Atunmant era a ultima coisa a fazer Isso é uma boa ideia Ah pá para mim era assim mano Fazemos o Atunmant mas é a ultima merda E o gajo está a espera de resto está fudido Ele vai andar Pois vai E aí 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 O Sicala, vamos nos ajudar Precisamos ter DPS Agora E o que cai lá fora Está caindo muito aí mano? Por acaso aqui agora não está Mas há bocado já esteve Aqui agora não está, mas aqui já esteve Foda sacia Aqui está Deixa-me ver 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 E ai o Storm você não tem o gear tanque? Não é pei, tenho a sua mana, tenho a sua sorde e o shield Diga se vocês ficaram sem tanques Ah mano mas era igual, ta a ser mais facil agora do que com ele É um pala, lembras-te daquelas EF, não lembras-te? Sim, lembro. Pronto, pala a tankar depois de perder o agro é triste. E depois eu pulava aos 2 e 3 e depois tinha a mania que mandava. Olha que o monteferra tankar mas o gajo dáva-lhe fixe. Está bem? As danas a gente dáva-lhe boendo. Com vinha nós pucámos essa merda para aqui não era? É sim, puxa-se, puxa-se. Vocês estão a fazer o quê? Lava-rã, não é? É, é. Posso puxar? Oh Storm, manda para cá, mano. Foi o caminho que fizeram a arena. Arena entre forges e saltários. Ok, ok. Vocês ainda querem fazer a única turno, não? Não. Eu não tenho. Eles não têm, senão faziam. Então pronto, ainda bem. Que aquilo é uma seca que puta que pariu. Vamos deixar passar isto. Antes de nos mandarmos. Quer dizer, podíamos fazer o Phineas que está aqui à frente, não é? Enquanto esperámos pelo coisa. Deixa eu ver se dropar alguma cena. Olha a ver se ele está aí. Se tiver é basta puxá-lo. Mataram um incêndio? Já. Ah, ok. Dropa uma cena fixe para ele, hein? As calças, já as tenho. Ah, já tens? Ok. O resto não dropa nada. Hã? O resto não dropa um caralhinho. Não, então se foda. Oh pessoal, sigam-me. O Rick vai agrar um mob. De certeza. Não menina, eu não tinha dado a ver-se um sapete. Precisa de estar, precisa de estar fuleu. Vou fazer estas merdas. Isto é suposto, vio por aqui? É, é, é. A chamada lava-râne, mano. É, 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 é. Oh Simcal, precisas que eu fico para trás para te ajudar aqui na lava? Não. Ah, ostras, não. Tranquilo. Ele usa a feira, reze, se o caralho. É, tranquilo. Por acaso que é um match é muito fácil. Prontos, agora vamos recuperar ali em cima, porque há um mob para aqui, acho eu. Alguém? Tu consegues ver, ah mano? Onde é que está o mob? Esperai, deixa-me ligar o track. Eu tenho track elementals. Está aqui embaixo, já. Está na nossa direção, mais ou menos. Vou pôr uma, uma skull. Já estou a ver. Queres que o agro? Ah mano, se calar é melhor. Já está. É isso. É isso. Porque se nós puxássemos essa merda quando estávamos a andar, estávamos a te fudir. Pois estava. Deixa eu só dar isso em cima, ok? Deixa eu só recuperar também. Prontos. Prontos. De resto, isto não é mais nada. Bora, bora. Paramos ali, paramos ali. Agora só deve haver... Depois há ali aqueles... Tem aqui à frente, tem aqui à frente. Saltem, saltem pela vossas vidas. Caralho, vocês não saltarão aqui fora. Cheguem aqui, fiquem aqui. Olha o rasga pedas queimou-se. O que é? O que é? O rasga pedas a cara dele. Deixa-me a meter... Achas que vamos despechar estes gajos? Achas que o Riki puxa? Acho que não, mano. Não puxo. Por causa da LOS. Aí está, LOS. Eles são um corda rosa. Há pelo menos um dois aqui. Não, mas não puxa. Esse corda rosa é o quê? É... Mandário? É corda rosa. Eles arrasam o número. Aquele vermelhinho... Aquele vermelhinho não me foda. Aquele vermelhinho que não é aquele vermelhinho de período, estás a ver? É por aí fora. Ah, ganho. Acho que vai agarrar. Não. Eu acho que vou aqui nada. Calma, calma, calma. É que é nada. Não entrem para ali. Não entrem para ali. Não entrem para ali. Pelo menos os low levels. Se não... Oh, oh, oh. Oh, Storm. Já fizeste com a Tannman para a core? Já, já. Ah, o capo. Então... Skip não vamos conseguir dar. Hã? Skip não vamos conseguir dar com a certeza. Não, se calhar esperamos a Policical, senão me vamos morrer. É, é a melhor. Vamos esperar a Policical. É que eles são três. É a melhor, é. Também vai chegar. Vocês mataram a ilha? Não. 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 Que ilha? Ilha dos Elementals? Não. Não, não. Não dá para testar. Vou usar no céu à porta, ok. Já vai. Lá, Roger. É. Cadê lá? Não tu queres? É. Temos um bocadinha. Foda-se. Mas esta malta.. Já foi toda afk. Ué? Já foi toda afk, man? Tô aqui. Vamos lá. Onde é que está? Já vi, já vi. Já estás aqui. Porra caralho. Eu tô aqui, tem que precisar pra não avançar. Bora, 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 bora. Espera aí! Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. É pra onde? É pra cima? Puxa, puxa! Foda-se, tá 0 OS? Não. Sai, bora. Eu não tenho a chave, alguém tem? Tenho, tenho. Por acaso a minha ficou no bolo. Eu tenho também, eu ando sempre com as chaves. O princípio agora na fase 2 vai sair o que vem. Estas chaves, onde é que se apanha? É aqui dentro da Vengeance? No Finis. Quase que não tá o Finis. Aquele boss que vocês fizeram passa. Vamos ali à direita, então primeiro. Espera aí, queres que eu ligue, queres que eu meta... O que? Ultracumanites. Em princípio não é preciso. Então sabe, vá, siga. Então dá o link. Então vá, dá o link pra cima dele mano, tu consegues. É que eu sigo metá-lo junto. Vá, vá, mostra como é mano. Olha pra esse... Por acaso devia estar Arcan... Arcan Frostpaste a partir. Ah, não, tranquilo. Arcan Explosion for the way. Tem alguém que vão pondo o olho? Onde é que a gente tem visto? Ok, a ver onde é que estão os gajos para a Tor. Mas tu já não os viste, olha aí o que puxaste. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Não... Estresse em XP era um memo. Está calmo. Está calmo. Está calmo. Não precisa ter calmo. Normalmente está sempre um ali no meio. Olha ali um no meio. Não posso puxar aquela merda. Calma, calma. Deixa eu ver, deixa eu ver se é isso. Está bem, bebe, bebe. Agora vais ter que aguardar. Boa. Ai, ai, agora vais guardar a volta ao mundo. Posso puxar? Pode, pode, se quiseres. Ai 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 puxei. Tem um loot que apanhe. Tem um loot aquela merda que faça loot. Já está. Já está. Já está. Ok, agora vamos ali a Tor. Aqui onde a gente está. Está lá a spawn. Não vai. Não vai. Não vai. Você até já meteste o arcanic explosion no scroll down ou up? É. Mas está mesmo. Pô eu sei, eu estou a ouvir. Estou a ouvir a fazer isso e do nada o boneco da Arkham Explosion, que só podia. Que é das melhores teclas. Pois é, é das melhores banhos que tu podes ter. Eu por acaso não estou a usar. Não façam charges aqui, não façam charges. Cuidado, cuidado. Alta mana. Vou beber aqui uma beca. Olha, está ali o outro bando é. A esquerda, a esquerda. Queres que eu vá puxar? Eu vou puxar lá. Se não tiver na plaza. Vai lá, vai lá. É também. É isso. Acho que não. Vamos já não. Eu tenho a Tars. Este tem a Tars? Ok. Um abraço. Tudo bem, erre. Mas vamos, os partidos? Vamos embora. Vem a Tars. É assim. Sim Ligo Ligo, Ligo Tá aqui torcendo essa merda Ai sim Não puxem o vosso. Como é que a gente vai matar o rei? É para matar o rei e a princesa? Ou é só para matar o rei e fazer a quest da princesa? Esperem ai! Para mim era para matar tudo, mano. Não sei, não sei. Eu como não tenho a quest, eu não sei. Eu não tenho quest nenhuma, a ver se também é... O que é que se passa? A princesa para mim, por acaso, não dropa assim nada de especial. O Emperor é que tem uma... Tem uma capa... É, o Emperor iria para matar a princesa. Tem um mega que é o fish. Ah, o sábio já está aqui, o sábio já está aqui. Diga, diga. Mas aqui sabe? Sim. Estão a ouvir? Vocês têm que aguentar a treta. Estão? Vou puxar cá para o fundo. Estás a ouvir? Estás a ouvir? Estamos. Estás a ouvir? Cura, cura, caralho. Puta que pariu. Vamos embora. Estamos a ouvir, estamos. Vou dar dame também. Não, 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 não. Não, não, não. Basta ir por aqui. Mano, estás do outro lado. Não posso estar indo deste lado. Estás do outro lado. Calma, calma. Ele tem muito. Isso queima. Porquê que não estás aqui, filho? Olha caralho, estou a ir. Este boss se faz sempre aqui, caralho. É, o gajo está a me atacar, caralho. Tenho que correr, né? Agora estou-me a lembrar dele. Na altura em que jogava com a cena da guild, né? Com Stakes e whatever. Quando estava a dar ninja pulls. Em MRD também. Isto é uma puta de uma coincidência. Oh Manos, vou pôr nido nesta merda. Manda, manda, manda. Olha o meu pet. Ah, filha da puta do pet que é moço. Espera aí. Deixa-me lá. E aí? Que j água aí, caralho? E aí? E aí, a mania? Foda-se, eu estou aqui a gastar as minhas à toque. E comida, também fazes? Espere aí, espere aí. Foda-se. Há mais coine. Vamos ter coelho. O que é, malta? Temos que combinar aqui uma coisa. Se o Taker vier aqui para o Discord, como é que a gente faz? Metes-me outro. Foda-se. Ninguém me pode acusar, não é? Siga lá. Limpara esta merda toda. Olha, lembras-te do que aconteceu na outra vez? Se calhar era melhor não tancarem aí em cima. Mas por acaso tirou aí de avante? Foda-se. Eu lembro-me que quando vim aqui parecia que estava aqui um século para matar isto. Eu Oh Rick agora só voltas a 60 aqui filho, levaste um carry. Nem foi bom... Siga as mãos ali da direita Esse papel É a única coisa que eu faço Mas não da Até trás da parede que é para os gajos Quer dizer deixa tá Foi uma ideia minha Eu vou dar na zita Querem que eu puxe os mobs daqui que eles vêm lá a baixo e vêm todos os dias Pode estar por ele Ou então mandou o pet e o pet vai Não sei Podíamos fazer isso Eu podia mandar o pet Vemos Eu estou derrute Não sei se percebeste Temos o sábio a curar Sabe que se foda não é? Estás assim a ser de muito trabalho ou estás? Não, não, não Vou fazer mais uma coisa aqui outra vez Vou fazer mais uma coisa aqui outra vez É só me ter uma bubble? Tu mata-os? É É só me ter uma bubble? Tu mata-os? É 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 O que é É É Eu não tenho paciência para estar a farmar Olha meu gold agora só vende monoplote Ah é isso meu gold E estas com quanto? Com 103 E ainda tenho 2 monoplotes a venda Quanto é custa cada? 15 15 É É, dá a coberto. É. É lá. Eu se calhar vou começar a formar uns Devil Sourzitos. Fazes bem. Vou dar umas giritazinhos, é isso. Se és de golpe cada, Devil Sour, meu. É um bom. É só se calmar uma macro enquanto ocorrer feito retardado. É puxar os dois packs logo de uma cerveja. Pode ser, pode ser. É o volley nos da direita que eu mando aqui. Como é que eu puxo os da direita? Cuspo? Podas volley lá, caralho. Vá, vou mandar o pet, vá. Foda-se, não deu para puxar estes. Não está a dar maluco, porque eles estão muito auto-reflectos. É bom, o pet vai lá também. Vá, vai. Ei moço, esse pet é mesmo rápido? Mano, isto é o flash. Vá, vai atrás aí. Vem aqui atrás da parede, tudo. Tudo atrás da parede. Andai, Slauta. Rasga peidas está aí para baixo. Vai, rasga peidas és salvo. Rasga peidas és salvo. Não, se calma. Caralho. Caralho. Fiche. Vambora. Olha, ficou lá um mob em cima. Já ficou ali. Vai lá, rasga peidas. Já vai, já vai. Já quitando-te. Bem tudo aí. Uhum. Inventado é mole. Tchau. O que é que é, pessoal? Tá tudo? Ei, porra, o que é que você fez? Estás extraído? Oh, mano, falem, por favor. Não me acredito. Juntem-nos, juntem-nos! Estás extraído? Nós conseguimos. Obrigada, vocês conseguem. Vou ter que usar mana ponte. O ovo está confuso. O ovo está confuso. Foda, se este gajo está aqui... Não tenho mais nada. Não tens mana nenhuma? Não tenho nada, filho. Espera aí. Como vou ser lá tu? Vai puxar o boss. Queres ver que vai puxar o boss? Não, não, não. 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 Ainda save. Gastei 3 de gold. Assim. Eu ainda tenho a parte save. Eu já não tenho nada. Estavas a fazer cantar alto tabzão. O que? Estavas a fazer cantar alto tabzão. Nada, 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 nada. Isso vai malandro. Estás em que boss? Agora vem a parte engraçada. Estamos no Emperor. E vai deixar o martelo. Estás porquê? Queres vim? Eu posso dar o meu sorte. Tenho a esperar por ele. Não, nem. Eu não tenho a esperar pelo sábio. Porque... Só faltou uma pessoa para onyxia. Estou quase, estou quase. Quase. Vim já, vim já. Estou, bro? Vocês estão indo ao onyxia? Está tudo. O filho é contigo. Diz-me coisa. É para matar o quê? É para matar a princesa ou não? Eu quero saber isso. Mano, limpamos tudo. Se alguém tem quest. Pronto. O que é zero. Prontíssimo. Mages Weep Bandage. Já estás aberto. Deu um Iron Cloud nisso, maluco? Não, eu sou pobre. Onde é que eu arranjo? Quem fica a tankar que manda dano no Imperator, tá. Eles estão abramelhos. Eu vou falhar que nem vai ser bom. Preciso dos Iron Clodes. É isso mano, é isso mesmo Já sabes Mas para baixo Quem é que precisava de room clothes? Verdade Se quiseres vir cá jantar hoje Posso jantar para mais um Se quiseres ir treinar e depois vens cá jantar Aqui também só tem mais nome e meio E só por isso Ficagem horrível para casters Prontos Manda com a staff É o que é espanhol Está bem, está bem Eu passo a buscar então Resiste Estou dizendo da elite Resiste Está combinado então Está logo 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 Está a dar risa Nega Dei-lhe distrating shot Não fez um caralho Mas dai Já está no Já está no storm Oh bro Já está no storm O que é? Já estão a ir Olha mano Como é que é? Como é que é o postor? O que é filho? Está tudo bem F***** Não dropo nada Tenho andado muito ocupado Nem tenho tempo de vir aqui KENDAX Need Esta merda é para fora Idvoos f*** A sério man Não dropa nada Eu já não ganho um item A mes O que é? De lá está tudo bem Como é que vocês andam meus caralhinhos? Oh Wolf, então já não tem lugar para mim, foi não? Não, estamos 40 já Mano, se é melhor que o teu, dá nido, claro, mano A questão é, mas eu prefiro jogar tanque, exceto o Hand Então se vais tanque, não me metas nido Vais a fazer o que é, vocês? Eu vou fazer nido no ring, vai da bem Faz, faz Oh pessoal, vocês estão a fazer o que é? BFD Não percebi nada Acabámos agora no BSD Diz-me lá, o ring é o FII Simplesmente por ter stamina, não tenho mais, tenho só um ring que ele stamina, assim ficam dois Ah pronto Sentido Mano, olha, mais 1% de crit e mais 30 ataque power Então agora estou com 18% de crit Está quase, devia ter 30 Olha bem Dá-me aquele porto ao vivo Ei, não é porto não Calma Lata-se Você calma Foda-se, queria ir ao Nixia Olha, já não vou Putz Ah Cris Olha, foda-se Conseguem ouvir pessoal? Sim Boa Estava aqui a procura da tecla de plus total Ah ouvimos-te, ouvimos-te Eu vou reiniciar o PC Porque o meu rato parece estar a bater mal Até já, até já